Fala galera, é De Luciano aqui, tricampeão mundial do Isagames. Acabei de me consagrar vice-campeão do circuito 2024 brasileiro. Um evento que é muito difícil, né? Mais uma vez aqui eu tô figurando entre a disputa, né? Os últimos anos aí, acho que os cinco últimos anos eu disputei o título na última etapa. Então, pra mim é muito gratificante estar entre os melhores do Brasil, né? Essa escapou pelos dedos no finalzinho, uma disputa muito incrível aí com o Nogueira e o Sócrates Santana. Que ganhou mais uma vez, parabéns ao Sócrates. E tô amarradão com a minha performance desse ano, ganhei a segunda etapa lá no Paraná, vim pra cá. Fiquei em terceiro em Itacoatiara, então conhecer essa aquarema é incrível esse lugar que eu não conhecia ainda. É uma etapa exemplar, né? De nível de estrutura, premiação e tudo mais. Uma das maiores que a gente já tá tendo, isso é muito importante pro esporte. E é isso, agora é seguir as próximas etapas do Mundial aí, Maldivas, Portugal e das Canárias, que a gente ainda tá aí na correria. E vamos com tudo nessas três últimas etapas aí e fazer um bom resultado pra ficar bem no ranking mundial também e representar o Brasil lá fora. Você é da onde? Sou de Itapema, Santa Catarina. Ah, com o seu sotaque tinha que ser lá de barro mesmo. Tá certo. Você falou que você foi tricampeão no Isa Games, foi paralelo com o surf? Ou vocês não caem nas mesmas ondas de surfistas? O ano que eu fui, teve o primeiro ano que eu não fui, que já foi o primeiro ano separado do bodyboard sozinho, né? Porque eles queriam separar junto do surf. Então os três que eu ganhei já foi separado só o Isa Bodyboard. Ah, maneiro. Te vejo aqui, agradeço, parabenizo. E amanhã até o final, né? É isso aí, amanhã também acompanhando a galera aí fazer essa grande festa aí dos finalistas. Boa sorte. Bora, valeu. Aloha.